E aí, tudo certo? Chegamos à segunda-feira, mais uma semana começa 18 de dezembro de 2023, a próxima segunda é Natal, próxima segunda é dia do nascimento do menino Jesus, 25 de dezembro, uma semana do Natal. Bom, a análise de hoje vai te contar. Venezuela deve respeitar nossos recursos energéticos, diz o presidente da Guiana. Vou te contar, é o assunto de hoje. O presidente da Guiana, o Ifran Ali, afirmou que a Venezuela deve respeitar os recursos energéticos naturais guianienses. Abre aspas, respeitamos o desenvolvimento deles, os seus recursos naturais, seus bens econômicos e eles devem respeitar nossos bens naturais, nossos recursos, nosso território, fecha aspas, disse o presidente da Guiana. Todos queremos a prosperidade regional, por isso digo que devemos trabalhar com um plano energético regional, um plano de segurança regional, mas não queremos nada feito à força por absolutamente ninguém. A Venezuela não pode forçar uma posição sobre nós, não podem querer o que pertence a nós, fecha aspas, mas destacou ainda o presidente da Guiana. Ifran Ali também rebateu a fala de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de que petroleiras dos Estados Unidos, extraindo petróleo na Guiana, seria o imperialismo, classificando a declaração como oportunismo. Em 2015, um consórcio liderado pela petrolífera americana ExxonMobil descobriu grandes reservas de petróleo no mar da Guiana. Maduro alega ter direito de explorar o recurso na região de Esequibo. Ainda, segundo o chefe de Estado da Guiana, também há uma petroleira chinesa no consórcio. A China é aliada de longa data de quem? Da Venezuela. E qual é o papel e o apoio do Brasil nessa história? Ivan Ali também destacou, presidente da Guiana, que o Brasil e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixaram claro o apoio à Guiana e o direito e também ao direito internacional. Cheguei tanta clareza assim, mas tudo bem. O chefe de Estado também ressaltou que quer assegurar a paz e a estabilidade da região, mas que estão de olhos abertos para assegurar que o interesse à soberania, a integridade territorial da Guiana sejam protegidos. Na verdade, a gente sabe o tamanho do interesse que está rolando aí. Tem petróleo, tem diamante, tem cobre e tem ouro. Tá bom pra você? Petróleo, diamante, cobre e ouro enterrados ali nas terras da Guiana. É por isso que Maduro está de olho. E não dá pra negar que existem interesses de outros países aliados de Maduro neste caso. Dentre eles, China e Rússia, seus principais aliados. Quando eu disse que Lula não admitiu de fato está do lado da Guiana, né? E disse que está do lado da paz, num texto absolutamente genérico, nós precisamos refrescar a sua memória de que no início deste ano de dois mil e vinte e três, passou pelo Brasil com o tapete vermelho, chefes de honra de Estado, Nicolás Maduro. Você acredita realmente que ao ser recebido aqui, independentemente das críticas recebidas, há uma agressão a uma jornalista, Déris Ortiz, no momento da visita do Maduro, você acha mesmo com que esse tamanho de amizade entre Lula e Maduro, Lula vai se posicionar contra a Venezuela? Ele se diz a favor da paz. Simplesmente isso, de uma maneira bastante clara, tergiversando e não assumindo a responsabilidade nem o protagonismo nessa discussão ou com essa conversa. Bom, tem sugestão para você? Hoje o título do vídeo do Daniel Toledo é curioso, né? Curioso porque, olha o nome, olha o título, Camisa de Borracheiro. O que é que se trata, hein? Ô Daniel, conta aí para a gente, aqui no link você já entra direto nesse vídeo e por aqui a gente se fala amanhã. Até lá.